Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Prime Guns, meu nome é Diego, hoje eu vou falar com vocês sobre um produto bastante diferente, ele é uma categoria que levanta bastante dúvida, bastante curiosidade, bastante crítica, é bastante polêmico, tem gente que fala que não presta pra nada, tem gente que gosta, então a gente vai abordar um pouco as Blank Guns, que são as armas de festim, ou as armas de sinais, não são armas de pressão, não são armas de chumbinho, não são armas de airsoft, não são armas de paintball, também não são uma arma de fogo, é uma arma de fogo, mas ela não é exatamente igual a uma arma de fogo, por quê? Porque ela é uma arma que faz barulho, ela atira, ela faz tudo como uma arma de fogo faz, só que ela não tem a capacidade de fazer nenhum tipo de disparo, ela não dispara nenhum tipo de projétil, nem chumbinho, nem nada, tá? É o que faz com que ela seja uma arma inativa, uma arma não funcional para tiro esportivo necessariamente, vou causar um pouquinho aí nessa discussão, mas ela não é uma arma de pressão, tá bom pessoal? Por enquanto ela não é vendida no Prime Guns, mas vamos explicar um pouco mais o tanto quanto a gente conseguir, tudo bem? Pessoal, do que que se trata aqui? A gente tá falando de uma Blank Guns, as Blank Guns elas são, como eu já falei, são armas de festim, elas não tem capacidade de disparar, elas possuem o cano fechado, elas tem o cano obstruído, exatamente para que ela não possa fazer nenhum tipo de disparo, você não faça uma adaptação para que ela atire um projétil. Nesse caso aqui, a gente tá falando de um modelo Beretta M92F, que é fabricado pela Omarex, a empresa alemã, responsável também pela fabricação de armas de pressão, armas de airsoft, armas de paintball, armas do tipo RAM, que são armas a gás agora para defesa pessoal, antigamente eram armas de paintball, e que também é outro assunto que causa polêmica, qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso. Então pessoal, essas armas aqui, na Europa elas são chamadas de armas de sinais, então na Alemanha é Signal Waffen, na Espanha é pistola sinaleira, pistola, alguma coisa assim, são armas livres, de venda livre na Europa, não requerem uma licença, uma autorização, um porte, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos a mesma coisa, o comércio é livre, e no Brasil ninguém sabe, tá? Eu pesquisei, tentei levantar informações, a nova lista de PSS, do DFPC, Departamento de Fiscalização de Produto Controlado, que é o órgão do exército que regulamenta o que é controlado ou não pelo exército, para importação, comércio, fabricação, não consta nada sobre esse tipo de arma, arma de festim e tal. Existe arma de pressão, existem as armas de fogo, de calibro proibido, calibre restrito, menos letal, mais letal, não sei o que, mas não tem esse mulacro, que são armas que não são capazes de disparar, e não fala nada sobre isso daqui, sobre esse limbo que fica aqui. Ela é uma arma que dispara, mas ela não atira nada, né? Então ela provavelmente se entra num simulacro, que devem ser armas para uso cenográficos, né? Filmes e tal. Não sei, tá? Não sei como é que funciona, não existe uma clareza, por isso que não se acha no Brasil. Sei que tem gente que traz, é Paraguai, não sei o que, tanto faz, não é assim que a gente trabalha, qualquer empresa séria trabalha, aí fica conta e risco de qualquer atirador, caque ou curioso, tá bom? Bom, pessoal, por que que ela é tão polêmica, né? Porque o pessoal fala assim, se é uma arma que ela não dispara, ela não tem função nenhuma, não serve pra nada. Eu já discordo bastante, eu acho que tem colecionadores, eles gostam, não necessariamente pra fazer o tiro, então assim, isso daqui ela é uma alternativa barata, pra gente ter como coleção, né? Em vez de ter que comprar armas e armas, uma bereta dessa no Brasil, quanto custa? 20 mil reais? 18 mil reais? Então o pessoal fala, pô, vou pegar uma dessa daqui que custaria numa conversão lógica, aí o mesmo preço de um Margand e um Marsoft, vai, hoje em dia, 2 mil, com o dólar a quase 6 aí, seria isso. Então assim, seria uma arma de 2 mil reais contra uma original que seria 15, 18, 20, 25 mil. Então é uma alternativa, eu também acho que ela é sim uma alternativa pra questão de treino de saque, empunhadura, ela é fabricada toda em metal, não só essa, de forma geral, todas, tá? Existem várias marcas, existe a Almarex, que também faz a Walter, ou Walter, existe a Zora aqui, que também é fabricante de armas de pressão, que faz algumas armas blank guns. Então assim, são alternativas, geralmente as Glocks, é cor de polímero, ferrulho metal, essa daqui ela é uma full metal, existe a Colt 1911, armas licenciadas, armas não licenciadas, armas que são mais bem feitas, e tal. Então eu acho que servem sim pra treino, porque elas são muito, uma réplica fiel, até um pouco mais pesada do que é de verdade, porque elas precisam ter um reforço, como a pressão delas fica basicamente no cano, aqui na parte do ferrulho e tal, então elas são um pouco mais reforçadas, não são, não possuem uma fabricação tão, tão, tão perfeita quanto uma arma de fogo, mas assim, ela respeita muito bem as características, empunhadura, tamanho, peso, tipo de gatilho, então ela acaba sendo muito prática pra você fazer treino. Ela vai ter um recuo igual ao de uma arma de fogo, nesse caso, tá, é diferente da airsoft e da airgun, que mesmo com blowback realístico ela seja, o recuo ele é um pouco mais fraco, né, você não vai ter ali, é, 100% de uma simulação de tiro com arma de fogo, já no caso uma blank gun você tem. Então uma munição muito mais barata, onde você consegue fazer treinos, você não vai saber sua pontaria, você não vai saber se sua mira tá boa, mas pra poder treinar empunhadura e tal, ela é muito boa, né, pra você poder treinar o design do ferrulho, por exemplo, né, colocar o magazine, fazer esse tipo de coisa, ela auxilia bastante, tá bom pessoal? Então sim, é uma opção, eu acredito que seja assim uma opção para atiradores, né, nesse ponto, pra você poder treinar um pouco de forma mais barata, ou até ficar treinando em casa com ela desmuniciada, é, sem nada, pra, é, enfim, treino de gatilho, coisa assim, é, ajuda, porque é uma arma barata, vamos pensar assim, é, melhor que ela quebre do que sua arma de fogo, ela é 10 vezes mais barata do que uma arma de fogo, então sim, vale a pena, é uma alternativa. Pra colecionadores eu já falei, é uma coisa legal, existem armas da Segunda Guerra Mundial, existe MP40, existe a Ruger, né, então, assim, são boas, acho que é bacana isso, revólveres também é muito comum, e pra atiradores. E pra defesa pessoal, aí a parte mais polêmica, porque as pessoas falam, é, não serve de nada se não atira. Tem toda razão, tá, obviamente que num confronto, se há um confronto, você vai sair perdendo. Se você tiver uma arma de fogo, se você tiver uma arma de festim, né, uma blank gun, se você tiver uma arma de airsoft, uma arma de chumbinho, é, por mais forte que ela seja, você vai sim estar em desvantagem em frente a um agressor ou um invasor com uma arma de fogo, tá, até mesmo com uma faca, dependendo do caso. É, então assim, eu vou deixar pra que os policiais, o pessoal de Força de Segurança aí, comente e dê um pouco mais essa explicação de balística, né, de poder de impacto, de parada do agressor, mas de fato uma arma dessa, ela não tem poder de parada. Então ela sim é uma desvantagem em relação a, a, a uma arma de fogo. Porém, se a gente tá num sítio, numa fazenda, ou até mesmo dentro de casa, o, a pessoa lá, o cara, ele pula o muro, ele entra. Dois tiros pro alto disso daqui, o cara não vai parar pra pensar se é uma arma de fogo, se não é uma arma de fogo, não sei o que. Ela faz o barulho de uma arma de fogo, ela faz a chama de uma arma de fogo. Então ela tem todas essas questões, essas características de uma arma de fogo que sim, vai, vai inibir uma, uma agressão, né. Geralmente, estatisticamente falando, geralmente os agressores, eles tendem a fugir do confronto, a evitar o confronto. Obviamente que todos nós, mas uma dessa ela evitaria. Por todo caso, na Europa se vende uma munição dela que é uma munição de pimenta. Ele é uma cápsula de festim que solta um jato, um spray de pimenta, numa distância de aproximadamente 2, 3 metros, não mais do que isso, tá. Então você pode utilizar isso combinado, ó, essa daqui é de pimenta, elas tem as pontas vermelhas que identificam isso, e tem as cápsulas normais. Tá, isso daqui é um calibre 9 milímetros, 9 milímetros pack, que se chama. Você pode utilizar, essa daqui é só barulho, só o festim, não faz mais nada, e essa daqui ela tem essa função de pimenta. Então você pode utilizar, é combinado, dá dois tiros pro alto. O cara continua ouvindo, você dá três tiros dele desse daqui de pimenta, pelo menos você vai inibir um pouco a visão, é, você vai, vai causar uma reação ou uma irritação, né, obviamente que não, não sei, não sei como seria, nunca precisei, pretendo nunca precisar, nem ter usado alguma coisa assim pra me defender. Mas é uma, uma alternativa, muito parecido com as armas Han, que são calibre, existe .48, .63, se não me engano, mas .48 é muito comum, que ele também é uma bolinha, em vez de ser pente, uma bolinha de tinta, ele dispara ou bola de talco, ou borracha maciça, ou um gás de pimenta também, né, quando ele bate, ele estoura no agressor e fica aquela névoa de pimenta extremamente irritante que faz com que a pessoa perca um pouco dos sentidos e a visão. Então assim, pra defesa pessoal, dá pra dizer que ela é uma arma de defesa pessoal? É difícil dizer, tá, é polêmico, metade de vocês vão me xingar aqui falando que não serve de nada, que o melhor é ter uma 357 na cintura e coisa assim, outras pessoas vão falar, pô, interessante, eu não pensei nisso. Normal, tá, é absolutamente normal, eu acho que assim, vale a pena, a gente deveria ter essa opção no Brasil, ainda mais por um preço muito mais acessível do que uma arma de fogo, pra treinos de forma geral, seja pra coleção, não necessariamente pra defesa pessoal, mas eu acho que deveria ter e cada um usa, assim, não cada um usa como quer, porque você tem responsabilidade de civis, mas se você acha que, ah, isso daqui poderia, fico mais confortável tendo uma dessa, tal, ou não, quero ter o meu 357, ótimo, obviamente que eu acho que quem teria uma dessa também teria uma, né, uma arma de fogo, uma 9mm, uma 380, uma 40, 45, 38, seja lá como for, isso daqui como eu falei pessoal, uma alternativa. Então, acho válido, acho interessante, ela é uma arma, nesse caso aqui, bem pesada, um quilo, mais de um quilo, deve ter um quilo e duzentos daqui, ela é uma arma dura, é até mais dura, mola, os gatilhos, fazendo a crítica, né, sendo totalmente sincero nesse caso, o que que acontece? Ela é uma arma muito mais barata do que uma arma de fogo, enquanto, vamos pensar nos preços dos Estados Unidos, enquanto uma Beretta custa, sei lá, a partir de oitocentos dólares, uma dessa daqui ela vai custar cento e vinte dólares, é uma diferença de preço, o que que justifica essa diferença pessoal? É a qualidade, tá, por mais que seja licenciada Beretta, essa daqui, ó, ela tem as, nessa daqui ela nem tá, ela tá, é REC, tá, nem, essa daqui não é licenciada pela Beretta, existe, tá, dá uma REC, mas a REC tem a licença da Beretta, pra fazer algumas coisas, eu sei que existe a Blanquigan da Beretta, essa daqui não é licenciada, essa daqui é REC Miami 92F. é, sistema de desmontagem dela também não é igual, tá pessoal, vamos, ela não tem aqui o botão pra desarme, é mais ou menos parecido com uma Beretta, você tem aqui o botãozinho, ó, pronto, o cano dessa arma daqui ela é fixa no corpo, tá, ela não é um cano solto exatamente pra você não fazer alteração, pra você não fazer modificações de forma geral, o cano ele não tem raiamento, não tem nada, tal, ele é obstruído, tá, ele tem várias obstruções de metal no meio, se você colocar um projétil de verdade aqui, é, ele vai explodir a arma na sua mão e você vai se machucar, é muito, tá bom, é, então a grande diferença é muito similar ao mecanismo de algumas armas de pressão, a Baikal também faz, a Baikal também faz Blanquigan, a Baikal de arma de pressão tem um tipo de cano assim, e, então assim, exatamente pra você não fazer esse tipo de alteração, é, pessoal, não vou conseguir fazer tiro de disparo, é, talvez eu consiga colocar algum vídeo, alguma coisa, mas assim, esse vídeo ele não tá sendo gravado no Brasil, eu não, no Brasil é proibido, eu não consigo nem com 1K, que eu consegui importar, é, então não consigo, acho muito arriscado fazer um tiro, é, não sei quais são as legislações aqui, capaz que eu vá preso, então assim, na dúvida, não vamos fazer, eu sei que no final do ano, ano novo, tal, o pessoal usa bastante como fogo de artifício, inclusive serve, esse acessório que vem na caixinha dele, é exatamente pra você colocar, é, fogo de artifício de forma geral, você coloca, eu rosquei aqui, como se fosse um silenciadorzinho, né, fixa aqui e coloca, são os fogos, são os rojãozinhos, você coloca aqui, quando você atira, ele faz o disparo, então o pessoal usa bastante no ano novo, fora do ano novo, eu não tenho a menor ideia de como é que funciona isso, é, pessoal, é isso, como eu já falei aqui das munições, o magazine, você carrega ele de forma geral, aqui eu tenho uma munição percurtida já, já utilizada, dá pra ver a diferença, né, aqui ela estourou, aqui ela fica fechada, aqui é pólvora pura, como se fosse, a espoleta normal, como se fosse da, da, de uma munição real, mesma coisa pra essas de pimenta, você tem aqui a espoleta, e aqui você tem a pólvora misturada com um gás, né, com alguma substância de pimenta, é, um magazine normal, ela funciona exatamente igual a uma arma de fogo, a arma tá novinha, 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 com as molas todas rígidas, tá, funcionou igual, veio, colocou, vou fazer, ciclou, atirou, de forma semi-automática, acabou a munição, mesma coisa, tá, vai parar completamente aberta com as travas funcionais, é isso, é uma arma de fogo, então assim, a legislação brasileira permite esse tipo de produto? aparentemente não proíbe, tá, na R-105, em qualquer portaria ou legislação, legislação vigente que a gente tenha sobre armas, ela não prevê a proibição, fala, ah, é proibido armas de festim, armas de sinais, tal, 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 mas ela também não deixa clara, ah, armas de festim entra no grupo tal, no grupo, né, como tem armas de airsoft, grupo AR, tal, e não tem, não tem, tem lá do simulacro, provavelmente um cara do exército vai olhar e falar, ah, não, é um simulacro porque ela faz o, ela tira, ela tem barulho e tal, não sei o que, então não pode, a outra vai falar, não, mas, então assim, não tem a menor ideia, tá, é muito provável que por isso não seja comercializado no Brasil, né, não haja essa permissão. Eu acredito que sim, deveria ter, eu acho que disponibiliza, faz o registro dessa arma como é feita das armas de fogo, ah, mas dá muito trabalho pra uma arma tal, tudo bem, mas assim, já que ela é uma arma de fogo, tal, faça, não, acho que deveria ser também uma venda totalmente livre do airsoft ou fazer alguma coisa meio intercambiável, ah, você não precisa ficar esperando, ter autorização de compra, tal, mas assim, ah, vendeu, pegou o número de servos lá do cliente, manda pro exército, né, ou tem aquela comprovação ali dos antecedentes criminais na hora, alguma coisa assim, tá, porque ela pode fazer algum dano, ela queima, um tiro a queimar roupa, vai machucar, vai queimar, e, então, enfim, deveria ter, a gente deveria ter alguma legislação pra falar sobre isso, mas peço desculpa por não ter muito detalhe ou conseguir esclarecer essa que é a principal dúvida dos brasileiros, tá bom? Por enquanto ela não é vendida no Brasil ou no Prime Guns, né, no Prime Guns você vai encontrar armas de airsoft, armas de chumbinho, armas de pressão de forma geral, mas Blank Guns e armas de festim, não, tá bom? A gente espera que num futuro muito breve aí a gente consiga disponibilizar esse tipo de produto também, além de armas de fogo, tá? Pessoal, é isso, eu estou aqui aberto pra todas as críticas que vocês têm a fazer, tá? Entendo, compreendo, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa assim, comenta, entre em contato, a gente está sempre aberto aqui, agradeço por ter assistido mais esse vídeo com a gente, muito obrigado e até a próxima!